Tu gosta do cordão que tá na moda? Gosta da R1 porque arrancada é foda Quer gozar de crédito e de Ford Fuso? Final do rolê, se é que esse é o resumo Mestre da oitinha da putaria, tu gostou só não vai se apegar Tá ligada na lacra, não faz cena, tu vai me dar quando eu te ligar Eu fumi algo, pós relógio gringo, uma garrafa é pouco, traz mais cinco Cachorrada, fumada, mais bela bandida, quero ver, não finge a que a firma patrocina Ela infecta do bonde, vem, nós se excita, grita os meninos, tão roubando as células Cachorrada, ilude o coração das bandidas, chamado por elas, garoto problema Sabe qual é o lema dos mais mais? Gozar, ser feliz, gastar dinheiro, viver no estilo cachorro De cordão no pescoço, o Ferrari dos noves, se são os meninos doutor O grande tipo da firma é o cifrão, o cheiro do verde está no ar Quem é da terra dos mais mais, tem como obrigação forgar Tu gosta do cordão que tá na moda, gosta da em um porque arrancada é foda Quer gozar de pele, de pó difuso, o final do rolê seco, esse é o resumo Mestre da odia da putaria, tu gostou só não vai se apegar Vai ligada na latra, não faz cena, tu vai me dar quando eu te ligar Perfume algo, pós relógio gringo, uma garrafa é pouco, traz mais cinco Cachorrada, fumada, mais bela bandida, quero ver, não finge a firma patrocina Ela infecta do bonde, vem, nós se excita Grita os meninos, tão roubando as células, cachorro iludiu o coração das bandidas Já amado por ela, o garoto problema, sabe por quê? Gozar, ser feliz, gastar dinheiro, viver no enxelo ou cachorro De cordão no pescoço, o Ferrari dos novecissão Do menino doutor, o logotipo da firma é o cifrão O cheiro do verde está no ar, terra da terra dos mais mais Foi como obrigação forgar Gozar, ser feliz, gastar dinheiro, viver no enxelo ou cachorro De cordão no pescoço, o Ferrari dos novecissão O menino doutor, o logotipo da firma é o cifrão O cheiro do verde está no ar, terra da terra dos mais mais Foi como obrigação forgar Fregúr, identificação, bola, figuriri e залí Tuco, uau, creura do verde está no ar É, tuco, uau Caio, uau Ter felt Bitch, waters